O que é a relação entre o tema abordado aqui hoje e o Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial? Bom, o Instituto de Ética Concorrencial, o ETCO, ele procura exatamente obviar as transgressões que são feitas na vida empresarial e que prejudicam muito as leis de mercado. E para isso é indispensável uma boa correlação entre o mercado, entre o Estado e uma boa compreensão do porquê há no Brasil uma alieniência pela transgressão e quais são os caminhos possíveis para ultrapassar essa situação que hoje em dia comove toda a população e que está muito em dia, digamos assim. É um tema muito oportuno, muito importante, de modo que estudar um pouco mais a fundo o que leva a essa leniência, essa conivência com a transgressão no Brasil é muito importante para se poder adotar políticas públicas para tentar minimizar esse problema e também atitudes empresariais no mesmo sentido. Muito obrigada pela sua entrevista, embaixador. Obrigado a você.